Contigo aprendi que o amor reparte, mas sobretudo acrescenta e a cada instante mais aprendo com o teu jeito de andar pela cidade como se caminhasses de mãos dadas com o ar, com o teu gosto de erva molhada, com a luz dos teus dentes, tuas delicadezas secretas, alegria do teu amor maravilhado, e com a tua voz radiosa que sai da tua boca inesperada como o arco-íris partindo ao meio e unindo os extremos da vida e mostrando a verdade como uma fruta aberta. Poema A Fruta Aberta do Tiago de Mello Amadeu Tiago de Mello é um poeta e tradutor brasileiro, um dos poetas mais influentes e respeitados do Brasil. É conhecido como um ícone da literatura regional. Tem obras traduzidas para mais de 30 idiomas. Preso durante a ditadura militar, exilou-se no Chile, encontrando em Pablo Neruda, um amigo e colaborador. Nasceu em 30 de março de 1926, está com 94 anos, em Barreirinha, Amazonas. Contigo aprendi que o amor reparte, mas, sobretudo, acrescenta e a cada instante mais aprendo com teu jeito de andar pela cidade, como se caminhassem de mãos dadas com o ar, com teu gosto de erva molhada, com a luz dos teus dentes, tuas delicadezas secretas. A alegria do teu amor maravilhado e com a tua voz radiosa, que sai da tua boca, inesperada como um arco-íris, partindo ao meio e unindo os extremos da vida, mostrando a verdade como uma fruta aberta. Se gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações, vídeos curtos, novos, todos os dias. Literatura, poesia, espiritualidade, política, música, cinema, teatro, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força.